Olá, que gostasse meu cabelo? Que cor, que boi de caramba Sabe quem cortou? E o senhor Edu Barbershop Primeira parceria Primeira parceria, Mercham Mercham Edu Barbershop cortou meu cabelo Quem quiser aí Você de Recife, quer ficar estiloso Você de Recife, quer ficar bonito assim igual o macaco Você vai lá em Edu Barbershop Ele se localiza na Iputinga A rua eu não sei, infelizmente Mas horário, é agendamento ou é curvinho? Pode ser dos dois Chega lá, usa o cupom macaco blindado Se chegar lá, você usa o cupom macaco blindado Você pode ser atendido na hora Ou você pode marcar na hora que você quiser, né? Ué, duva, 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 duva é top Ainda tu toma uma cervejinha de graça Ele vai ficar... Quando ele vem sem esse, não é de graça não Mas é isso aí Vamos começar o vídeo, né? Sabe qual é essa daqui? Certo, o que é uma Whey XR? Muita gente vai olhar pra esse pote aqui E vai achar que é uma Whey Protein tradicional Não é? Não é A Clean Whey, ela já tem um Whey Protein tradicional dela Que é a 100% concentrada Essa daqui, ela é uma Whey Protein diferenciada Porque depois da vinheta eu vou explicar pra você e pra vocês Então galera, pra você aí Provavelmente você já viu os vídeos da Clean Whey, né? A Clean Whey é uma marca que utiliza 100% matéria-prima glâmbia, tá? É importante frisar essa 100% matéria-prima glâmbia Que ela utiliza aqui, proteína base seca, tá? O que é uma proteína base seca? É somente a Whey extraída da glâmbia, tá? Por que eu falo isso? Existem algumas marcas que utilizam matéria-prima glâmbia, como vocês sabem A Optimo Nutrition é uma delas, tá? Só que a Optimo Nutrition adiciona favorizantes, aromatizantes, goma xantana, edulcorantes E tudo isso faz com que a proteína não seja tão pura e 100% glâmbia Quando adiciona outros ingredientes Diferente das proteínas da Clean Whey Ela tem uma pureza maior E você tem a segurança que ela realmente só utiliza a matéria-prima glâmbia Porque a questão de edulcorantes ela não utiliza, tá? E aromatizantes são aromatizantes naturais Então ela não tira a pureza dessa fonte de matéria-prima que é a glâmbia, tá? Então a gente vai falar um pouquinho aqui dessa Whey Que é diferente É o seguinte Vocês se lembram da caseína Whey micelar Que era a mistura de proteínas de lenta digestão E a caseína que era uma proteína de lenta digestão Que oferecia em torno de 8 a 12 horas Proteínas de digestão, certo? Muita gente utilizava uma caseína antes de dormir Porque ela é uma proteína de lenta digestão E o que é que acontece? Quando você dorme você não se alimenta Então proteínas de lenta digestão Favoreceriam aí a você ter uma síntese proteica prolongada Enquanto você dormia, tá? Já que você não se alimenta em torno de 6 a 8 horas Depende aí da quantidade de tempo que você dorme Então o que é que aconteceu? Provavelmente você viu aí que nesses últimos anos Você não encontra mais caseína nas prateleiras da loja de suplementação Por quê? A caseína, ela saiu alguns artigos científicos Que ela seria um produto inflamatório Embora eu não ache, tá? E eu não concordo E a gente também não concorda com muita coisa que a Anvisa impõe, né? A gente sabe aí Betalanina mesmo era um produto que era tão top Que já tinha muito tempo em outros pré-treinos importados E só vieram liberar agora E ainda quando liberam, liberam com essa questão de fracionamento Na tabela nutricional que muita gente acaba se confundindo, tá? Evitando aquela questão de parastesia e tudo mais Mas a questão é o seguinte Quando eu falo de uma WayXR, tá? A caseína, ela foi proibida de ser vendida Por isso que as marcas nacionais não vendem, tá? Caseína E você não vai encontrar aqui no Brasil E pra gente importar também A gente não consegue trazer, tá? E até por causa disso foi muito difícil Não tem procura, tá? Sendo bem sincero É muito difícil eu perder uma venda hoje em dia aqui na loja Por uma pessoa que tá procurando caseína Geralmente essa pessoa, ela vai pegar um blend Ou ela vai pegar uma... Como é que eu posso? Uma albumina Uma fonte de proteína de leito de gestão mais barata, né? A WayXR, ela veio com uma tecnologia super avançada E se eu não me engano, ela é a única proteína Do... do... Acho que do mundo não Do Brasil, vamos colocar Do Brasil Que ela tem uma cadeia de aminoácidos estendida O que seria isso? Aqui no próprio nome ela já fala Extend and Release Time Release Whey Protein A Whey Protein, convencional como você conhece Ela é uma proteína de rápida absorção, tá? É uma proteína que ela tem em torno aí de 15 a 30 minutos aí de absorção É uma fonte de proteína de rápida absorção, tá? A diferença entre ela pra uma isolada, pra uma hidrolisada É basicamente insignificante Embora a hidrolisada tenha uma absorção mais rápida Isso, a questão de síntese proteica e etc Não vai diferenciar muito de uma da outra Mas, essa daqui é um produto onde Digamos que a cadeia da Whey Protein É isso aqui de aminoácidos O que eles fizeram? Eles estenderam essa cadeia de aminoácidos Com isso, ela vai lentificar a sua digestão Porque quanto maior a cadeia de aminoácidos Maior é a quantidade proteica E maior é a digestibilidade do seu organismo, tá? É a mesma coisa que você consumir 200 gramas de carne E 500 gramas de carne, certo? Com certeza, 500 gramas de carne Você vai ter uma dificuldade maior Vai ter que liberar mais enzimas digestivas Você vai ficar com menos fome por mais tempo Então, essa é a proposta da Whey XR, tá? Ela é uma proteína, o Whey Protein Que ela foi prolongada a sua cadeia de aminoácidos Pra ela diminuir a sua digestão Aliás, prolongar a sua digestão, né? Deixar a sua digestão um pouco mais lenta Ela não teria os efeitos inflamatórios, tá? Eu vou botar entre aspas aqui Da caseína Que é o que foi alegado em alguns artigos científicos Porque a Whey Protein, ela não é inflamatória, tá? Então, a gente pega aqui uma proteína dessa Que você tem uma Whey Protein Onde a cadeia dela foi prolongada Isso é muito benéfico Pra você que gosta de utilizar produtos Antes de dormir, tá? Você vai me perguntar Tiago, qual seria melhor? Whey Protein tradicional ou Whey Protein XR? A XR seria melhor se você fosse uma pessoa Que consome somente a proteína antes de dormir, tá? Porque a Whey Protein do soro do leite Geralmente, antes de dormir Os nutricionistas, eles indicam Colocar uma fonte de gordura Por que uma fonte de gordura? Porque a fonte de gordura Vai lentificar essa digestão, tá? Então, geralmente Antes de dormir, você consome um açaí Com um Whey, tá? Porque o açaí Açaí é fonte de gordura Não é aquele açaí que você compra No supermercado Que vem naquele potinho lá Bonitinho Que tem açúcar, tá? O açaí Ele tem menos carboidrato do que gordura O açaí, bom A polpa realmente do açaí, tá? Então, você vai pegar aqui esse produto Se você for comparar ele com a Whey Protein De forma isolada Pra utilizar durante a noite Essa seria a melhor opção Aí você deve estar se perguntando Pô, Tiago Mas se eu substituir a Whey Protein E ela E ainda consumir uma fonte de gordura Vai lentificar ainda mais? Sim, tá? Porque você está utilizando uma fonte De proteína Que ela é de lenta digestão E ainda por cima Você está incluindo também Outro macronutriente Que é a gordura Que tem alta densidade calórica Que isso vai fazer também Que lentifique ainda mais Sua digestão Então, esse é um produto Que ele vai ser essencial Pra você que quer manter aí A sua questão de compulsividade em alimentos Por ela te deixar saciado por mais tempo E também Ele é um produto Que ele vai auxiliar No prolongamento de síntese proteica Principalmente quando você vai estar dormindo, tá? Então vamos lá Vamos pra tabela nutricional Que é o que mais importa Esse produto Ele oferece 119 calorias, tá? Numa porção de dois scoops É de 30 gramas Então, 30 gramas Nada fora do que a gente já consome De whey protein tradicional, tá? Ela oferece 76% de proteína na composição, tá? Então, numa porção de 30 gramas Ela tem 76% de proteína É quase uma whey protein 80%, tá? Geralmente as proteínas whey É tudo assim É de 70% a 80% Uma de boa qualidade, né? Não vamos pegar essas whey aí Tipo, super whey Que é uma proteína Que tem o nome de whey Mas é como se fosse um hipercalórico Aí a gente pega também A nutri-whey da Integral Médica Eu não sei porque essas marcas Elas fazem esse tipo de produto Embora Até podia ser explicável isso daí Nesse período que a gente tá vivendo Que é um período onde Não tem Whey protein, né? Matéria-prima suficiente Pra a demanda do mercado Aí beleza Você adicionar um malto Alguma coisa Mas a marca Ter esse produto Até mesmo Antes de ter esse problema É uma puta sacanagem Porque É... Ludibria Quem não entende Quem olha só A questão do título Porque você vai ver lá Nutri Bem pequenininho, negão Se tu vê aí Bota a foto do Nutri Whey aí Você só olha o Whey O nome Whey O Nutri é bem pequenininho Então uma pessoa Que não entende E um vendedor Que quer ganhar grana Ele chega e Que é Whey Pô, mas Tô um pouco apertado Essa Whey aqui De 100 reais Não dá pra mim, velho Tô com... Ah, mas parceiro Tem uma aqui Tem uma Whey No precinho Essa daqui Que é 40 reais Tu vai acreditar nisso, negão Tu acha mesmo Que o cara vai te dar Uma Whey de qualidade Com a diferença Tão discrepante dessa Não existe, mano Não existe Então tu vai pegar Uma proteína Que tem basicamente 100% de carboidrato E isso, olha lá, né Que a gente vê lá Tem 20 gramas de carbo E 11 gramas de proteína Mas sei lá, né Às vezes tem muito mais, né Se a gente for fazer um laudo Um laudo em laboratório A gente vai ver Porque muitas proteínas Caem desse jeito Imagina uns que já diz Que já tem carboidrato Na composição, né Então carboidrato Quando eu falo Não é tipo 3, 5 gramas não Tá, galera É hipercalórico mesmo É 20, 30 gramas De carboidrato Na composição Então vamos lá Esse produto aqui Ele oferece 3.3 gramas De carboidrato apenas Dos quais 1 grama dessas 3.3 É açúcar, tá Mas quando eu falo açúcar Quando você vê aqui Na tabela nutricional Açúcares Ai meu Deus do céu Essa whey tem açúcar Não A lactose Ela é o açúcar Do leite, tá Então Entenda isso Toda whey protein Que não tenha Adição de lactase Ou seja Isolada Ela contém açúcar Proveniente Do soro do leite Normal isso aí Entendeu até aí, né Então Quando vê açúcar Não se espante E olhe logo Os ingredientes Que é o mais importante Se tiver açúcar Vai estar nos ingredientes Contém açúcar, tá Então Até aí vocês entenderam Então vamos lá Quantidade proteica 23 gramas Tá 23 gramas Concentração proteica Muito boa Pra um produto Que oferece 30 gramas de porção Gordura saturada 0.5 E gordura total 1.8 Já A gente já pega aí Uma diferença Muito importante Quando a gente pega Uma caseína E uma whey protein XR Por quê? A caseína Ela é rica em gordura Tá E a whey protein Ela é rica em proteína Então O que é que eles fizeram? Prolongaram A cadeia de aminoácidos Da whey protein Diminuíram a quantidade De gordura Tá Porque a gordura Ela dá uma alta densidade calórica Quando você vai pegar A proteína Ela tem 4 4 gramas Por caloria, né A densidade da gordura É de 9 calorias por grama Tá Então É uma densidade muito maior E isso acaba sendo Um ponto benéfico Da whey XR Tá Que é um whey time release Vamos lá Questão de sódio baixo 53 miligramas O resto aqui é Calcio, potássio, magnésio Fósforo Que são micronutrientes Que basicamente Você vai encontrar Em qualquer whey protein Ela vem também Com a sua cadeia de aminoácidos Toda descritinha aqui Pra vocês darem uma olhada Ele vai colocar aqui Né Tiago Pra galera dar uma olhada E vamos para os ingredientes Como vocês sabem Utiliza matéria-prima Glâmbia crua É uma matéria-prima Que é a melhor do mundo Então É um produto também Que ele não tem Adição de muitos ingredientes Tá Ele é um produto que O nome já remete a isso Clean Whey É um whey limpo Então ele não tem muita coisa É É ideal Pra quem tá fugindo De produtos com edulcorantes Produtos com aromatizantes Produtos com corantes Isso daí Por que você foge disso? Porque ele já tem Muitos estudos aí Evidenciando que esses Três tipos aí De substâncias Podem ocasionar diabetes Podem ocasionar câncer Podem ocasionar diversas Patologias, tá? Então É um produto que ele vai ser Bastante interessante Pra você Incluir aí na sua rotina Se você estiver buscando Uma vida mais saudável Uma dieta mais saudável E querer eliminar Essas substâncias aí Que são prejudiciais à saúde, tá? Embora em doses pequenas Eu acredito que não Tenha problema nenhum Mas tem gente que quer fazer 100% certo, tá? E não tem nada mal Em fazer isso E além disso Os produtos da Clean Whey Eles são muito legais Pra você fazer misturas, tá? Porque é uma proteína pura Eles são muito legais também Se você fez uma cirurgia bariátrica, tá? Então você não vai ter desconforto Por ter diversas outros ingredientes aí Que podem ocasionar isso E também é uma proteína muito boa Pra quem tá em dieta restrita De carboidrato e de gordura Por ela utilizar a matéria-prima crua, tá? Então vamos lá Ingrediente O primeiro ingrediente É proteína concentrada Do soro do leite instantânea O segundo ingrediente Cacau acalino Por quê? Porque isso é sabor chocolate Vale lembrar também O cacau que a Clean Whey utiliza É o cacau da matéria-prima Da Copenhagen Que é o melhor cacau do mundo, tá? Então A Clean Whey é desse jeito É o melhor do mundo Ou nada? Então ela bota A melhor proteína Qual é a melhor proteína do mundo? A Whey Protein, Thiago? A Glâmbia A Glâmbia E qual é o melhor cacau do mundo? O da Copenhagen Então acabou Se não tem pra quê Né? Então Fechou Vamos lá O outro ingrediente Que seria o último Aroma Idênticos Aos naturais Acabou Não tem adição de edulcorantes Tá? Que são O que são edulcorantes? Educorantes é Acessiframe de potássio Sucralose Estévia Tudo isso é edulcorante Tá? Existe edulcorantes naturais E existe edulcorantes artificiais A naturais seria estévia A artificiais seria Acessiframe de potássio Que seria Ou aspartame Que seriam dois tipos de Edulcorantes ruins E cancerígenos Tá? Então Aqui nesse caso Você não tem edulcorante Então se você Acha Ah, essa whey não é doce Ela não é doce Tá? Ela não tem nenhum adoçante Então ela não vai ser doce O cacau é um produto Que é um produto Que é um pouco amargo Se você já consumiu aí cacau Você sabe que é um pouquinho amargo Então É um produto que você vai ter O benefício do cacau Porque o cacau ele é rico Em alguns fitoterápicos Agora foi fitoterápicos Ele tem Algumas coisas Tipos flavonoides Que vai ser benéfico Para a sua saúde Tá? Que é até bom Para misturar Exatamente Se você quiser fazer Uma receita E tudo mais Aí fica a seu critério Né? Então vamos lá Vamos para a questão Do sabor Né? Como eu já dei uma pincelada Para vocês Ele é um produto Que ele não é doce Tá? Ele não é enjoativo Porque ele não tem A adição de edulcorante Então se você Tá aí cansado De ver esse chocolate Que é muito doce Parece todinho E tal Porque véi Se você é um consumidor Fiel realmente De whey protein Chega uma hora Que você enjoa Tem hora que você Quer pegar um produto Até sem sabor Porque você já está Enjoado desse chocolate Morango e baunilha Tá? Então ele é um produto Que você não vai ter Esse problema E se você quiser Adoçar Tu adoça em casa Mano Coloca lá A tua dose de whey Pega lá Estévia Pega lá Zero cal Não sei o que você Utiliza Ou até mesmo açúcar Aí depende de você E você adoça Como você vai querer Tá? Então você bota pouquinho Você que vai saber Aí você que vai dosar A sua whey protein Se você quiser aí Colocar Algum tipo de adoçante Tá? E ele tem dois sabores Ele tem esse sabor aqui De cacau Que é o que eu expliquei Pra vocês E existe também Um sabor natural Que ele é a base seca Inclusive o natural Ele tem uma concentração Proteica até maior Porque ele não tem Adição de nenhum Outro ingrediente Ele é um produto Mono ingrediente Onde ele só tem um Que seria a base seca Da glambia Então até aí beleza Fechou Vamos agora para E o custo benefício é Rapaz Eu não acredito que você É bom Então Só que esse daqui Ele acaba custando o dobro De um whey protein Tradicional Beleza Aí você vai pegar A outra que é mais barata Por quê? Porque ela é melhor Porque ela é mais barata Não véi Esse daqui tem umas coisas Que são envolvidas Toda proteína Tem Toda proteína não Todo refrigerante Tem um sabor cola Mas a pepsi é igual A coca cola Entendeu? A frevo cola É igual a pepsi Não é mano Cada um tem a sua fórmula E cada um tem o seu preço A coca é a mais cara Tá? Então por quê? O processo industrial da coca Deve ter alguma coisa aí Tem um valor agregado dela Tem tudo isso véi Então A qualidade da matéria prima É bastante importante Um produto que é original Da glâmbia É um produto que ele não tem Intervenção química O que seria um produto Que não tem intervenção química? Um produto que tem intervenção química Ele tem a proteína desnaturada E a maioria das whey protein Concentrada do mercado De marcas que você já conhece Como Maxitane, Integral Médica E todas as outras Até as marcas que são desconhecidas também Que não utilizam tecnologia CFM São proteínas desnaturadas São proteínas que utilizam A questão de De filtragem IO-Xchange Que é uma Uma filtragem que contém aí A questão de um aditivo químico Pra fazer essa separação aí Da whey protein Da caseína e etc Lá no processo fabril dela Então, você pega um produto Que ele utiliza Uma forma mais mecânica Que não tem intervenção química É um produto que dá mais trabalho Tu tá pegando um produto Que ele é mais natural O possível, tá? E ainda assim A gente sabe aí Que a glâmbia Ela tem essa questão E esse cuidado Até na hora De você produzir o leite, tá? Onde a vaca vai ficar O que a vaca vai tomar Da onde ela nasce Até quando ela morre Ela tem um tratamento Ela tem algumas coisas Que tem esse cuidado O pasto Onde ela consome É livre É diferente o leite A qualidade do leite De uma vaca Que ela tem um tratamento E de uma vaca Que não tem Tem um tratamento ruim A gente sabe disso, tá? Então, isso tem um custo, tá? Então, você tem que levar Em consideração sempre isso O custo dessa proteína Aqui hoje no mercado Tá entre 200 a 220 reais É um produto que é caro? Não A tecnologia envolvida Todos os ingredientes dela Faz que ela seja Um produto de custo-benefício Se você for pegar Uma caseína hoje no mercado A caseína Ela tá girando Em torno disso, tá? Então, se a gente comparar Que esse é um produto Da caseína melhorada É um produto que tá legal E se você for pegar Aí uma whey concentrada Hoje no mercado Tu vai achar aí Na faixa de 150 a 200 reais Porque o whey protein Tá caro Hoje em dia E se você tá achando Ainda barato 70 reais 100 reais Desconfie, meu amigo O brasileiro Ele falsifica tudo E nesses marketplace aí Você tem que tá Com o olho aberto Tem muita gente Falando comigo aqui Nos comentários do vídeo Ou no direct Do Instagram da loja Que tá comprando creatina Que não é creatina Em mercado livre, tá? Mercado livre Marketplace como Americanas E todo o resto Por quê? Porque existem pessoas Tá? Que tão vendendo Produtos dentro Dessa plataforma Onde essas plataformas Não conseguem controlar Então Tu vai pegar uma creatina Onde hoje Pra comprar Eu comprar Eu lojista Comprar É 100 reais Como é que tu vai comprar Uma creatina No mercado livre Por 50? Tem alguma coisa, irmão Não tem creatina 100% pura Até as creatinas Com carboidratos Que é o caso Da creatina Da Turbo Da Black School Que você já deve conhecer Porque eu já fiz vídeo aqui A Turbo Ela tá saindo em 110 reais, véi Pra gente vender Ela tá saindo na média aí 80 reais O saquinho Tá? Era um produto Que era vendido por 30 27 reais Então Presta atenção nisso, galera Esse negócio de valor Você que acha Que tá dando uma desperta Que tá comprando Um produto barato Não existe, véi Não existe Creatina O Whey Protein Hoje tá caro, tá? Então Se ligue nisso Pega a marca confiável Preste bastante atenção nisso Procure um produto De qualidade Marcas Que usam Whey Protein Você já percebeu Poxa Comprei um Whey Protein Da Max Titânio Há um mês de atrás E tomei o mesmo Whey Protein Do sabor da Max Titânio E o sabor tá diferente Quer dizer que é falso? Não Pra dizer que é falso Você realmente tem que ver Da onde veio a fonte Porque o que é que tá acontecendo Matéria-prima escassa O que é que as marcas Estão fazendo A gente tinha uma padronização De Whey Protein Ou seja A marca Ela já conseguia programar Da onde iria pegar A matéria-prima Então Se eu pego a matéria-prima Só da A É diferente Se eu começar a pegar A matéria-prima Da B e da C Tá? Por quê? Porque o processo de fabricação De todas as fábricas Não são iguais São diferentes Então a matéria-prima De uma pode ser Diferente da outra Porque Uma Whey Protein Pode ter o pozinho Mais fininho A outra pode ter O pozinho mais grosso E isso impacta No sabor Do produto No final Então As marcas hoje Estão pegando Aonde tem o Whey Protein Galera Tá ligado? Não tem o Whey Protein No mercado Então ela vai pegar O Whey Protein Da marca X O Whey Protein Da marca B O Whey Protein Da marca Z E ela quer Isso daí Porque vocês vão comprar Então ela vai ter Que correr atrás De onde ela vai tirar Essa Whey Protein Então Leve em consideração Isso Aí quando você pega Um produto que é glâmbia Que é só glâmbia É glâmbia ou nada Então você vai ter Sempre a qualidade E o sabor Que você espera Do produto Essa é É a diferença Então É isso galera Esse foi o vídeo Sobre a Whey XR Novidade no mercado Tá? Tecnologia Avançada Que a Clean Whey Tá oferecendo Pra vocês E vale muito a pena Você incluir Na sua dieta Se você gostou Do vídeo Deixa o teu like Deixa o teu comentário Pra próximos vídeos Porque eu leio tudo Tá galera Então Vocês me dando Aí Assuntos Feedbacks Além de a gente Melhorar O canal A gente também Traz conteúdos Pra vocês Agora Por favor galera Não vem com essas Macas que eu não conheço Não O cara vem Mano Faz o vídeo Da creatina Da X X Chose Não sei o que Não tem condições Né galera Por que? Porque basicamente Eu só faço o vídeo Das marcas Que eu trabalho aqui Então Não vem com essas marcas Que é de mercado livre Porque eu não vou fazer Mano Se for pra falar mal De uma marca 100% mal De uma marca Eu prefiro Não fazer esse vídeo Tá Eu prefiro Que vocês Vejam os meus vídeos Pô Tem tanta marca aí Que eu já fiz vídeo Pô Tem tanta resenha Que eu já fiz Pega o que eu faço Pô Tu vai pegar um produto Que tu não vê Nenhuma resenha Em nenhum lugar Só pelo preço Aí é sacanagem Tu merece mesmo Levar um fumo Tá Então é isso Tamo junto galera Até a próxima E falou Falou